Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim apresentar para vocês esse prato que é maravilhoso. Eu acredito que eu não tenha comido macarrão tão gostoso quanto esse. Hoje vamos fazer esse macarrão carbonara que é super fácil com muito poucos ingredientes. Mas antes, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha com os seus amigos essa receita. Vamos para os ingredientes? Então para essa receita vamos usar 100 ml de vinho branco, 1 ovo inteiro e 2 gemas, 150 gramas de bacon, 100 gramas de parmesão ralado e 1 pacotinho de 500 gramas de macarrão espaguete. Em uma panela grande nós vamos cozinhar o macarrão. A água já está fervendo com óleo e sal. Então vamos deixar cozinhar. Enquanto isso vamos fritando o bacon em outra panela. Enquanto o macarrão vai cozinhando, vamos fritando o bacon. Então numa panela aquecida, vamos fritar 150 gramas de bacon. Vamos fritar o bacon até ele ficar bem douradinho. E uma parte dele, se você quiser, vamos reservar para jogar por cima do macarrão. E o bacon está ficando super douradinho. Já está quase na hora da gente acrescentar o vinho branco. Vou separar só uma porçãozinha para a gente decorar depois do nosso prato. Então é só um pouquinho. Com a gordura do bacon aqui, que a gente fritou ele, vamos acrescentar a 100 ml do vinho branco. Então eu escorri o macarrão e a água que cozinhou o macarrão, eu reservei uma xícara dela. Para a gente ir acrescentando aos pouquinhos no macarrão, para ele não ficar seco. Então colocou o vinho junto com o bacon, eu vou acrescentar o macarrão. Vamos mexer. Como está o cheiro, Victor? Uma delícia. Estou só aqui, morrendo de fome, esperando ficar pronta. Essa é a água que eu separei do próprio macarrão mesmo que a gente cozinhou. Então eu vou acrescentar aqui um pouquinho. Não coloquem tudo, senão vai ficar muito aguado. Eu acrescentei um pouquinho para ele ficar mais úmido. Eu acrescento um pouco dessa água e mexo. Se você achar que é necessário colocar mais um pouco dessa água, você coloca. Vou pôr só mais um pouquinho. Nesse momento, o fogo está no baixo, tá? No bem baixinho, só para ele manter aquecido. Agora vamos para a outra parte da nossa receita. Aqui está os ovos, que é um ovo e duas gemas. Vamos mexer ele. Vamos para aqui. E vou acrescentar 100 gramas de queijo parmesão ralado. Eu acrescento aqui nesse ovo. E mexo. Tem que ser o queijo parmesão ralado fresco. Ou aqueles ralados de saquinho não é tão saboroso. Feito isso, misturamos o parmesão com o ovo. Vamos misturar no nosso macarrão. Vamos acrescentar o ovo e mexer rapidamente, para não ter perigo de cozinhar o nosso ovo. E vai mexendo. E ficou pronto o nosso macarrão. E olhem isso. Fica divino. Você vai querer comer, Vitor? Claro. E não precisa pôr sal, hein? Por causa que o bacon e o parmesão já tem o sal, que vai ficar o suficiente para a receita. E pensando em ajudar em vocês no seu dia a dia, que eu sei que é muito corrido, vou deixar uma playlist de várias receitinhas fáceis para vocês fazerem. E até a próxima receita. Uh, vou jantar. É isso que eu queria para hoje. Macarrãozinho carbonar. E até a próxima receita.